A rede Sesc de intercâmbio, difusão, de artes escênicas. Há quanto tempo já existe o palco giratório, hein, Nonato? O palco giratório é um projeto longevo. Eu acho que o projeto de circulação nacional é o mais longevo da história. O palco giratório já tem mais de 16 anos. E aí já teve intercâmbio com todo mundo do Brasil, com o pessoal também de fora? Com grupos de vários lugares do Brasil, com grupos também do Piauí, que já tiveram a honra de circular pelo projeto, né? É um projeto que circula no Brasil. Esse ano a gente está circulando com 20 espetáculos. Sempre teatro. Teatro, dança, né? São as artes cênicas, né? E a gente está circulando por esses espaços com espetáculos e também com ações formativas, né? Você tem uma ideia, agora no dia 9 a gente vai ter um espetáculo da Companhia Bricoleiros aqui do Ceará, que vai estar no 4 de setembro, às 15 horas. Está todo mundo convidado. E essa companhia também vai ministrar uma oficina na Casa da Cultura de Teresina no dia 10 a partir das 14 horas. Então quem estiver interessado pode procurar o SESC ali na Avenida Maranhão ou também pode se inscrever na própria Casa da Cultura. Olha, estou vendo aqui que tem grupos do Maranhão, do Ceará, da Bahia, de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pernambuco. Que intercâmbio interessante. Mas também o Piauí entra nesse intercâmbio? É, o Piauí já circulou, né? O pessoal do Galpão do Ceará participou do projeto no ano passado, né? Sei. Então, os grupos também que estiverem interessados em participar, eles podem se inscrever, né? Podem estar contactando a nossa coordenação de cultura, né? Que é a Lili, lá na administração regional, para que ela possa informar quando é que vai ser aberto esse link para as pessoas postarem os seus trabalhos. Porque essa análise era feita com antecedência, né? Em outubro é realizado o Encontro Nacional de Curadores, onde vai se construir a grade de programação para 2016. Mas quem quiser participar, já pode colocar de agora, providenciar um vídeo. É um vídeo do seu espetáculo? Já pode estar se preparando, né? Nós temos uma ficha de inscrição, você vai encontrar no link essa ficha de inscrição. E também vai estar postando fotos de boa qualidade e vídeo, né? Agora é interessante informar que esse vídeo, ele não pode ser editado. Ele tem que ser um vídeo... Corrido. Corrido. É bruto. Ele não pode ser editado. Legal demais. E quantas pessoas podem participar, qualquer local, pode se inscrever só através do site mesmo. Quem quiser mais informação, uma pessoa lá do interior, que não tem acesso à internet, pode ir no SESC da sua cidade e pegar... É, pode nos procurar, pode procurar unidades do SESC em Parnaíba, onde o SESC estiver presente, né? O SESC agora está presente em boa parte do estado do Piauí, né? Então, onde tiver unidade do SESC, as pessoas podem estar acessando e procurando mais informações de como proceder, como se inscrever. Legal demais. Só reforçando, então, o convite para depois de amanhã, dia 9... Dia 9, às 15 horas. 3 horas da tarde. Lá no Teatro 4 de Setembro, a entrada é gratuita. Olha aí, não paga nada. Não paga nada, o espetáculo é livre, então... É o pessoal de Fortaleza, então, né? O pessoal de Fortaleza. É muito bom o espetáculo. Criaturas de papel. Criaturas de papel. Muito interessante. Tem censura? Não, é livre. É livre? É livre. Nossa, legal demais. E quem quiser participar da oficina, repito, pode estar procurando o SESC, a oficina no dia 10, ou fazendo inscrição na Casa da Cultura. Paga a inscrição? Não, é tudo gratuito. Também é de graça? Tudo é gratuito. Valeu. O Nato volta sempre para o Cidade Viva, tá bom? Com certeza. Porque você divulgou muita coisa interessante, os telespectadores querem saber de novidades que acontecem no SESC, mesmo porque não é só isso. Agradecer com você. Lá existem inúmeras atividades no SESC que facilitam a vida da população, de idosos, de crianças, através de atividade física, através de cultural. É muito interessante o SESC. E agora, Alessio, nós estamos com o Centro Cultural inaugurado em Parnaíba. Já inaugurou de lá, né? Já está inaugurado. E nas férias, então, é uma boa pedida das pessoas irem visitar. Exatamente. Quer dizer, as pessoas, quando forem fazer turismo em Parnaíba, aproveitam e fazem um pouco de turismo cultural. Procure o Centro Cultural do SESC, em Parnaíba. Onde é que fica o Centro Cultural do SESC? Fica ali perto do SESC Avenida, ali naquele acesso que dá para a ponte. Sei. Então, é muito fácil, né? Procure lá, tem uma equipe maravilhosa lá. Então, a gente está à disposição e agradecer também você aqui pela oportunidade. Sempre bem-vindo, tá bom? Obrigado, Dona Natana. Aquele abraço para você e a todos que fazem o SESC e que também melhoram a vida de muita gente.